E no sábado passado, aconteceu a terceira etapa Sousa Games de CrossFit. Acompanhe! Antes de os desafios, DJ Weda no repertório para animar. Não só os atletas, mas essa galera que viu confuso presenciar o evento. É o crescimento do Cross. E Tiago Souza comemorou o sucesso da terceira edição do Sousa Games. Nossa terceira edição já do Sousa Games. E cada ano que passa, tem sido só sucesso, né? Então, graças a Deus, esse ano a gente conta com 34 participantes. Pessoas que buscam aí se desafiar, buscam um dia diferente. Buscam realmente não só participar de uma competição, mas buscam superar limites. É isso que o Sousa Games, ele proporciona a atletas. Mostra a ele que eles são capazes de realizar coisas que eles mesmos acham que não são capazes. Felipe Sousa sabe que a preparação é fundamental para competições futuras. E da capacidade de seus alunos. A gente tem que tentar o máximo aqui, preparar os nossos alunos para competições externas. Então, a gente faz hoje uma competição interna para mostrar o que o nosso aluno pode ser capaz de fazer, certo? Hoje nós temos parceiros, hoje nós convidamos alguns unbox parceiros para poder participar do nosso game. E assim se desafiar, mostrar que cada um é capaz, todo mundo é capaz e a gente pode fazer. Uma das participantes, Morgana Regina, aprovou a iniciativa. Para ela, a palavra-chave é a superação. Muito especial para a gente estar aqui, porque querendo ou não, é uma forma da gente se superar, né? E é uma oportunidade de confraternizar com os nossos amigos de CT. E está todo mundo junto, um torcendo pelo outro. Aqui não tem. Apesar de ser uma competição, nós somos muito amigos, a gente torce muito um pelo outro. E é uma oportunidade da gente se superar e ver todo mundo se superando, né? A gente treina junto todo dia, a gente torce um pelo outro todo dia. Então, aqui é uma festa. Superação também é alicerce para outro participante, Pedro Fernandes. A gente resume em um dia aí, uma preparação. É uma série de coisas. Quando a gente entra no CrossFit, o mais maneiro é que a gente tem que controlar a alimentação. A gente fica querendo se superar. Não superar as outras pessoas. O resultado vai ser só uma consequência, mas o mais legal de tudo é a gente se superar. A gente desbloquear movimentos novos, a gente conseguir pegar mais carga. Eu acho que é sobre isso. É isso que faz a gente querer sempre ficar aqui, criar disciplina. Essa constância, essa querer sempre se superar. Assim foi esse super dia no CD Sousa de treinamento. E tudo claro, com a aceitação do público que não perdeu um só registro, na expectativa de participar da próxima. A gente agradece ao Esporte Campeão por essa oportunidade de mostrar essas pessoas, mostrando essa competição. E convida para as outras edições dos próximos anos, que com certeza a quarta, quinta edição será um sucesso ainda maior. A gente tem uma premiação para os nossos atletas, troféu, medalha, brinde de parceiros. Então a gente agradece a todo mundo que tem feito do Sousa Game o sucesso que ele tem crescido a cada ano. Muito feliz em ver tantas histórias de superação através do esporte. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.